Aaaaaaah! Uh-uh! 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 Incende! Pega! Uh-uh! O universo nos deu uma arma terrível feita com matéria negra, mas obscura. Só pra esta ocasião. Já brincou? De desguiar do lixo? Lixo. Uh-uh! 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 Tira essas patinhas dos meus amigos! Hey! Uh-uh! 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah! Ah! Quem é minha agulha vivinha? É você. Toma esse dinheiro. Vai comprar alguma coisa bonita. Agora vamos levar as águas-vivas de volta pra casa. Elas são muito fofinhas. Eu vou destruir você! Essa é a nossa Sandy. Quem é a Sandy? Eu vou destruir você! Eu vouản indispensable para tôm瑠 Obrigado.